É com enorme satisfação que gostaria de informar a esta casa que a população de Rondônia, que o diretor do DENIT, senhor Walter Casimiro, comunicou que deverá lançar amanhã, ele esteve hoje na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo nobre senador Garibaldi Alves, então deverá lançar amanhã o edital de licitação para obras de dragagem da hidrovia do Madeira. Trata-se de uma grande vitória para o meu Estado e para toda a região norte e centro-oeste, que terão um importante modal de transporte de cargas e passageiros, funcionando com mais eficiência e mais segurança. Não é novidade, senhor presidente, que tenho arduamente buscado soluções para desatarmos o nó logístico de nosso país. As rodovias do norte e do centro-oeste, que ainda são o principal meio de escoamento da nossa produção de grãos, encontram-se intransitáveis em alguns trechos. Da mesma maneira, ainda que tenhamos avançado significativamente na concepção da ferrovia bioceânica, um vetor ferroviário também tardará a se concretizar. Eu luto pelo trecho Mato Grosso, Rondônia, Sapezal, Porto Velho. Como resultado desse cenário, os produtos de Rondônia e do norte e do centro-oeste são onerados por um transporte caro e pouco confiável. Nossa competitividade é seriamente reduzida. E isso prejudica qualquer intenção de investimentos no longo e no médio prazo. Qual interesse, por exemplo, o empresário teria em ampliar sua produção ou instalar uma indústria em Rondônia se soubesse que sua única opção seria enfrentar as péssimas condições da BR-364? A questão logística em Rondônia tem adquirido contornos dramáticos e precisamos urgentemente resolvê-la. O transporte hidroviário, nesse sentido, é fundamental. É inegável, senhor presidente, que a região norte deve naturalmente desenvolver seu principal modal por meio de seus rios. A riqueza hidrográfica que dispomos e a perenidade de nossos rios garantem isso. E é um transporte que, quando utilizado em larga escala, é significativamente mais barato e eficiente. Vale ressaltar que o Rio Madeira, mesmo antes da institucionalização de sua hidrovia, sempre foi a principal porta de entrada e saída de Rondônia e um fundamental elemento de integração aos mercados externos. É um rio com boas condições de navegabilidade, desde sua foz até Porto Velho. Contudo, no período de vazante, quando os níveis dos rios baixam, a capacidade de transporte também diminui significativamente. Como salientam entidades do setor, um comboio de embarcações que chega a levar 40 mil toneladas no período de cheia, na vazante estava conseguindo transportar somente 9 mil toneladas. E isso, sobretudo, por falta de investimentos e pelo assoreamento do rio. E ressalto, senhoras senadoras, senhoras senadores, senhor presidente, que a importância do Rio Madeira é crescente. Vejo que, em 2015, somente no Porto Público de Porto Velho, a movimentação total de carga foi de mais de 2,8 milhões de toneladas, sendo que a margem dos granéis superou a marca de 2,6 milhões de toneladas, representando 90,71% da movimentação total de cargas do ano. Com essa notícia do lançamento do edital para obra de dragagem de sinalização da hidrovia, senhor presidente, creio que boa parte do que as entidades do setor demandavam, já há muito tempo, deverá ser atendida. Em várias oportunidades, participei, assim como a deputada Marinha Raup, de audiências na Secretaria de Portos, na ANTAC, no DENIT, para tratar da execução desta dragagem. Creio que foi possível sensibilizar o governo federal sobre as demandas do setor e reafirmar a importância de uma obra dessa magnitude para a região norte do nosso país. Tenho a convicção, senhor presidente, de que, iniciadas as obras no Rio Madeira, o Estado de Rondônia, assim como todo o eixo norte do país, passará a contar com uma opção de escoamento de suas exportações mais confiável, mais segura e com custos operacionais significativamente mais competitivos. Luto também, senhor presidente, pelo tempo que me resta, quero falar aqui um pouco sobre a BR-319. BR-319 que liga Porto Velho a Manaus, 880 quilômetros, que está também praticamente abandonada. Tivemos hoje uma audiência pública com a presidente do IBAMA, Marilene Ramos, e também com o diretor-geral do DENIT, o general Costa Neves, que é o comandante da 17ª Brigada, que está à disposição para ajudar na restauração desta rodovia. E eu espero que o IBAMA, que o IBAMA libere a licença ambiental para que essa BR tão importante para Rondônia, Amazonas, Roraima e Mato Grosso, possa ser novamente restaurada. E luto também pela restauração completa da BR-364, que está virando o corredor da morte. Nossa BR, que deveria ser o corredor de exportações, ultimamente está matando muita gente, senhor presidente. Era o que tinha. Muito obrigado.